Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 29. É o remate dos versículos anteriores, quando fala-se sobre expulsar demônio em nome de Satanás. E aí Jesus coloca a última frase, que é a seguinte. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Porque estavam dizendo que Jesus fazia expulsão dos demônios em nome de Satanás. Aí Jesus questiona, usa toda aquela lógica maravilhosa de Jesus, alegando que um reino dividido tende a subsistir. Como ele poderia expulsar Satanás em nome do próprio Satanás. Ele mostra, aí ele pergunta, usa aquela argumentação. Se eu expulso em nome de Beuzebú, em nome de quem expulsam seus filhos? Porque filhos dos fariseus eram os discípulos dos fariseus. E eles faziam também esse tipo de trabalho. Não com o poder de Jesus, é claro, mas faziam. Como nós encontramos até hoje em toda a literatura religiosa do mundo, há rituais para expulsar demônios, espíritos malignos e coisas afins. Então a gente observa que Jesus usa dessa argumentação para questioná-los sobre isso. E aí Jesus vem falando que se ele expulsava em nome do Espírito de Deus, o reino de Celso estava chegando. E ele fala aí sobre a questão do homem forte. Do homem valentão e com algumas tradições. Como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? É a defesa, o indivíduo não vai deixar. Jesus está questionando se Satanás é um homem forte, se era considerado um poderoso. Como Jesus entra dentro da casa dele e começa a tirar seus bens? Ou seja, tirar os espíritos que estão sob domínio dele. Tirar os homens que estão sob obsessão dele. Não tem lógica isso. Jesus mostra claramente que a argumentação judaica não funcionava bem. Então Jesus aí, usando de sua sabedoria, da sua maneira de argumentar, mostrando que, primeiro, Satanás, a obsessão, não era um indivíduo único. Jesus não questiona o poder que existia, do reinado de Satanás. Ele não questiona isso. Porque nós sabemos que as trevas existem, que existem organizações das trevas, que eles lutam porque Satanás é o opositor, aquele que se opõe a alguma coisa, e aquele que se opõe às leis de Deus. Então, e aí ele fala que esses indivíduos, lutando contra si mesmo, não têm razão de existir. Há uma coisa sem lógica. Nós podemos imaginar que eles, os obsessores, são qualquer coisa, menos tolos. Eles não são bobos. Eles sabem o que estão fazendo, são articulados, organizados. E eles não cometeriam um suicídio desse tipo. Porque, a atuar contra eles mesmos, eles estariam diminuindo as suas forças de cometer os seus desatinos, suas vinganças, destilar seus ódios. Claro que, eles, com o tempo todo, se modificarão, todos se tornarão espíritos equilibrados. Mas, no momento, é o que eles vivenciam. A palavra-chave desse versículo é homem. Diversos termos hebraicos e gregos se referem ao homem. Adã. Significa homem, humano, homem terreno, humanidade, em sentido genérico. Ish. Homem indivíduo. Marido. Enosh. Homem mortal. Jever. Varão vigoroso. Zakar. Macho. Outras palavras hebraicas também são, às vezes, traduzidas como homem. A palavra grega antropos significa homem, humanidade, em sentido genérico. Aner. Homem. Pessoa do sexo masculino, marido. Então, temos algumas palavras aí que podem significar homem. Mas o termo Adã, que se originou a palavra Adão e Eva. Adã é homem. Humano, homem terreno. São palavras que a gente encontra aí nas escrituras, nos termos hebraicos e gregos. Adã é um termo hebraico. E a gente vai encontrar lá em antropos. Significa homem e humanidade, que é um termo já grego. Temos hebraico e temos o grego. São palavras que a gente usa, as duas, porque as escrituras que nós encontramos hoje são todas em grego. O grego koinec é um grego clássico da época. Não se fala mais nem esse grego. E a linguagem usada na época era o aramaico, que era uma língua derivada do hebraico com o siríaco. Então, nós temos usando aqui, porque as escrituras antigas eram escritas em hebraico. As novas são em grego. Então, a gente tem que usar muitas vezes os dois termos para buscar o entendimento mais amplo daquilo que nós estamos aqui estudando. Então, a gente sempre faz isso, busca essas palavras-chave para poder compreender. E aí, vamos lá ao estudo em si. Jesus diz o seguinte. Como pode alguém entrar na casa do forte, do homem forte ou do valentão? Jesus apresenta aqui outro argumento. Muito audacioso, diga essa passagem. Afirma-se mais poderoso que Satanás. Pois, por essa ilustração, compreende-se que o homem valentão é usado como símbolo de Satanás. Ele usou o símbolo. Ele está dizendo assim, mas se Satanás é o todo poder, como se pode entrar na casa dele sem amarrá-lo? Ao passo que aquele que entra na casa do valentão e saqueia dos bens é Jesus. Jesus que está entrando lá e expulsando demônios. É ele que é o mais poderoso. É isso que o texto mostra. Que Jesus estava fazendo isso impulsionado pelo poder de Deus. Não pelo poder de Satanás. O autor do evangelho, Mateus, prepara-se dessa maneira para apresentar o ensino acerca do pecado imperdoável, que consiste em dar blasfêmia contra o Espírito de Deus. Porque eles falam isso. A gente fala assim, mas não existe pecado imperdoável. No evangelho tem alguma coisa falando sobre isso. Não é que seja imperdoável que o indivíduo vá para o inferno por causa disso. Mas é um fato grave. Agir contra Deus é um fato grave que a pessoa vai ter que resgatar. Não será punida eternamente. Mas é um fato grave. Porque o Espírito de Deus é que Jesus fazia isso através do Espírito de Deus. Através das ordens de Deus. Através da influência benéfica de Deus nas nossas vidas que nós fazemos grandes coisas. Jesus deixa claro no seu evangelho, nos seus discursos, nos seus atos, que ele realizou os seus feitos pelo poder de Deus. O bem que se faz na humanidade é a propagação do poder de Deus. Isso Jesus deixa claro para todos nós. Ele mostra para todos nós que o poder de Deus se apresenta através da caridade, do amor ao próximo, de tudo aquilo que está ligado às virtudes da alma. Jesus mostra isso para nós. E ele lá, em seu curto período que ficou aqui na Terra, ele fez isso com uma magnitude incomparável. Foi gigantesca a obra do Cristo. Se nós pegarmos o messianato do Cristo, foram três anos, e a quantidade de coisas que Jesus fez nesse período, num período onde a locomoção era difícil, não havia medo de comunicação, Jesus fez uma coisa assim, fabulosa, muito grande, gigantesca, na verdade. Os fariseus, eles haviam identificado Jesus com o poder de Satanás ou como seu aliado. Porque o que eles fizeram, eles olharam, Jesus faz milagres, Jesus faz curas, Jesus faz expulsão de demônios. Isso era incontestável. Estava claro. O povo já havia visto isso. Então, eles começam a usar uma argumentação ardilosa de dizer que aquele poder todo que Jesus tinha, que era inegável, era um poder dado por Satanás. Jesus argumenta que se Satanás estava dando poder para ele lutar contra o próprio Satanás, Satanás tinha enlouquecido, estava destruindo o seu próprio reino. Jesus usa esse argumento. A passagem do décimo capítulo de Mateus fala sobre a mesma questão abordada neste capítulo. O que parece mostrar que, às vezes, os judeus identificavam Jesus como o próprio Satanás. A gente vê que, lá no capítulo 10, eles falam também que Jesus estava fazendo em nome de Satanás. E aí, agora, no capítulo 12, eles voltam a falar. Porque eles começaram a usar essa argumentação como a pausível para tentar desconstruir Jesus. Porque não tinha mais outra coisa a se fazer. Dizer que era mentira, que Jesus tinha curado, que Jesus tinha feito, não dava mais. Então, usavam isso. Jesus mostra, ou pelo menos declara, nesse incidente, que realmente tem mais poder do que Satanás. Gente, o Satanás aqui, a gente sempre fala isso, não é o indivíduo o Satanás. É os opositores às leis divinas, os opositores a Deus. Aquele que se coloca como resistência à implantação do reino dos céus. Então, são os indivíduos que ainda não se reformaram moralmente. Todo aquele que trabalha para o mal são, podemos dizer assim, Satanás. São os diabos, os opositores, os inimigos. Mas não é um indivíduo único. Em outras palavras, o poder de Deus, que nele atuava pelo Espírito, é maior do que o poder das trevas, do poder de Satanás. É isso que Jesus está dizendo. Que o poder dele é superior. Que ele não fazia aquilo por um poder do mal. Mas pelo poder de Deus, que é o poder do amor. Que é o poder do bem. Que é o poder que transforma. Que é o poder que faz os homens olharem a vida de forma diferente. Que faz a reforma íntima. Que faz o homem amar o outro como a si mesmo. A perdoar. É esse amor que Jesus fala. É esse poder. É isso que Jesus está mostrando para todos nós. Que esse poder é um poder fabuloso. Que está ao alcance de todos nós. Vamos fazer um pequeno intervalo. E já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus. A vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus. Capítulo 12, versículo 29. Que diz exatamente o seguinte. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte. E levar dali seus bens. Sem antes amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Jesus está falando sobre roubar os bens. Ele está falando como alguém entra. Porque estava dizendo que Jesus estava fazendo as curas. Expulsar demônios em nome de Satanás. Ele está dizendo como entra na casa de Satanás e rouba os bens dele. Que é os homens sob seu domínio. Tem alguma coisa que não está batendo. Significa os bens ou possessões de Satanás. O que alude aos homens que ele possui e controla. Bem como o poder que ele exerce sobre o mundo. Sobre os homens em geral. A obsessão, gente. É os espíritos que estão sendo obsidiados. É os homens obsidiados. Que Jesus estava falando ali. Ele está entrando e tirando essas pessoas da obsessão. Em nome de quem estava obsidiando. Não tem lógica isso. Sobre esse poder que ainda, infelizmente, a obsessão ainda exerce sobre a terra. Porque estão muito mais próximos de nós, da nossa natureza. Que ainda falam com muita clareza nos nossos ouvidos. E a gente sucumbe. Aceita. Comete os erros. Não obrigados. Mas por decisão nossa. É isso que Jesus está nos dizendo. Jesus mostra que concorda com a doutrina que atribui não somente o poder a Satanás. Mas também a autoridade sobre os homens. Satanás aqui, gente, é opositores. Vou botar os obsessões. Estou usando o termo que está na Bíblia. Mas não é Satanás ou ser Satanás. Mas os seres. O que ele está dizendo é o seguinte. Ele não está dizendo que não exista essa autoridade sobre os homens. Que a gente sabe que ainda somos muito influenciados pelos obsessões. Pelos espíritos das trevas. Pelos espíritos que ainda não querem a evolução da humanidade. Nem que eles não existam. Jesus de maneira nenhuma questionou isso. Ele está dizendo que existe sim. O que ele está dizendo é que ele atuava contra isso. Que as forças que ele usa são forças de Deus, do amor. A Bíblia nos apresenta um diabo que é o inimigo. É, porque a gente olhando a Bíblia, a gente vê que, principalmente nas versões mais modernas, na interpretação mais moderna, a gente apresenta assim. Eles apresentam um diabo que é o inimigo. O termo, a tradução é inimigo. Literal, pessoal. Um personagem vestido de grande poder e que tem acesso ao mundo dos homens. Na verdade, o diabo, Satanás, Beuzebú, é o obsessor. O espírito trevoso. Que realmente tem acesso aos homens. A gente sabe disso. Nos acessa mentalmente, nos intui. Nos dominando, porque nós permitimos. É a esses que está se referindo. E não ao diabo, aquele ser vermelho, com dois chifrinhos, com um pé de bode. Não, esse. Esse aí é mitológico. Esse não existe. Temos que entender as coisas, gente. Temos que procurar entender. Porque daí fica mais fácil. O homem, para se proteger, ele precisa entender de onde vêm os ataques. A origem disso tudo. E a origem disso tudo é vingança. Vingança, gente. Nós fizemos muito mal. Arrumamos grandes inimigos. E hoje tentam se vingar de nós. É isso que a gente tem que entender. Entendendo isso, fica tudo mais fácil. Muito mais fácil. Então, vamos buscar uma compreensão maior das coisas. Lucas emprega a palavra ainda mais forte para expressar esse poder, esse poder de Satanás. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança a todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o. Tira-lhe a armadura em quem confiava e lhe divide os despojos. É o que Lucas fala. É um texto diferente. De Mateus, o objetivo é o mesmo. O sentido é o mesmo. Mas ele só dá uma ênfase maior a isso. Porque ele fala que um valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança a todos os seus bens. E aí ele fala que quando vem um mais valente do que ele, o mais poderoso do que ele, o vence, tira a armadura em quem confiava e lhe divide os despojos. Pega os seus bens e divide. Satanás não é somente como um homem valente, mas também dispõe de meios para atingir os seus propósitos. Os opositores não são só os valentes. Eles conseguem indução mental, hipnotismo, vários recursos mentais para fazê-los processos obsessivos. É como um homem bem armado. Tem grande cuidado e ciúme de suas possessões. Os obsessores têm prazer em nos destruir e querem fazê-lo, porque foram vítimas nossas do passado. Encontramos aqui um quadro de um homem que não deixa seus bens ao encargo de outros, mas que fica em sua casa, preparado para defender seus direitos e propriedades. E que, com os meios de que dispõe, se defende com unhas e dentes. O quadro demonstra isso. Outro homem que alienta para roubar-lhe as possessões terá que ser ainda mais forte e valente, mais bem preparado e com maior determinação de cumprir seus propósitos. Com essas palavras, pois, Jesus se declara esse homem mais valente. Seus objetivos eram bons, pois queria aliviar a raça humana da maldade e da escravidão dos erros, do pecado. É o que Jesus está nos mostrando. Que esse homem mais poderoso, esse homem que luta contra tudo isso, é o próprio Cristo. Jesus veio combater o erro. Jesus veio combater as trevas. E aí, quando fala roubar-lhe os bens. João Batista referiu-se a um homem mais poderoso do que eu. Ele fala, né? Mais poderoso do que eu. Está em Mateus, capítulo 3, versículo 11. O João Batista fala que Jesus era mais poderoso. E aqui mostra que Jesus, que mediante o poder do Espírito de Deus, ele também é mais poderoso do que o próprio Satanás. Jesus está mostrando isso. Do que as próprias trevas. Que ele é muito superior a tudo isso. Pode-se imaginar como os fariseus acolheram essas palavras. Imagina, gente. Jesus agora usa termos tão poderosos como eles jamais imaginaram que sairia dos seus lábios. Porque Jesus os confronta. Jesus usa argumentações muito boas. Talvez o ambiente criado pelos notáveis e numerosos milagres, bem como pela controvérsia com aquelas autoridades religiosas ter gerado em Jesus um espírito de grande audácia. Porque chegou o momento, Jesus passou a falar sem reservas, em contraste com o que era no início. Porque como eles começaram a usar argumentações que eram mais contundentes, tentavam desmoralizar o próprio Cristo, né? A gente vê na primeira passagem de Jesus, no primeiro circuito dele pela Galileia, ele não usava esse tipo de argumentação. Mas como eles começaram a ser mais audaciosos, Jesus começou a usar isso. Nessas alturas dos acontecimentos, a divisão entre Jesus e as autoridades religiosas judeus se tornara tão marcante que seria impossível a reconciliação. Já não tinha mais reconciliação. Porque eles partiram para o ataque mesmo. Era o começo da batalha que finalmente destruiu Jesus fisicamente. que levou Jesus à crucificação. Logo após essa aparente derrota, veio a returbante vitória da ressurreição, da volta. A vitória final de Jesus neste mundo que demonstrou o seu poder até mesmo sobre a morte. Para eles foi isso. Porque Jesus reaparece, mostra a vida eterna. Jesus vai muito além do que eles imaginavam. Não é verdade, minha gente? Não podemos deixar de observar neste ponto o fato de que Jesus dá a ideia sobre a sua vitória final sobre Satanás, sobre as trevas. O que garante que a luta entre o bem e o mal resultará na vitória do bem. Jesus deixa esse recado para a gente. Sempre entre o bem e o mal, o bem vencerá. Será necessário muito tempo para que o homem mais poderoso consiga essa vitória final. Mas ela fatalmente se tornará realidade. Todos nós vamos nos reformar moralmente. Isso é uma verdade. Essa vitória final está com a razão. E Deus precisa convencer os seus dotados de livre-arbítrio que o caminho de Deus é realmente melhor que o caminho das trevas, dos erros, dos vícios morais. Temos que entender isso. Jesus está nos mostrando isso. Então, a gente tem que olhar as coisas com bastante cautela. A história do Cristo é uma história muito linda, muito bacana. Deus tem mostrado isso século após século. Entre todos os seres dotados de livre-arbítrio. Entre todos nós. E sob todas as condições imagináveis. No fim, aqueles que tiverem escolhido o caminho de Deus, aqueles que buscarem a reforma íntima, aqueles que seguirem as leis divinas, farão isso por vontade própria. E finalmente redundarão em vitória, em glória especial para Deus. Porque serão pessoas bem desenvolvidas espiritualmente, e reconhecem, amam, reconhecem Deus, praticam o bem, posto que o bem é o melhor do que todas as falsas vantagens oferecidas, seja lá por quem for. O bem sempre será a melhor escolha. O bem sempre vencerá. O bem sempre estará à frente de qualquer coisa. Pelas escrituras e pela observação, aprendes que essa lição ainda demora muito a ser compreendida pelos homens. Dois mil anos passados e a gente ainda não aprendeu. Mas essa é a lição. Que o bem vai sempre sobrepujar o mal. Que o bem vale a pena. Que buscar a reforma íntima é o caminho. Que andar sobre a égide do evangelho é a melhor escolha que fazemos. Que escolher a porta estreita, o caminho apertado, é o melhor. Que construir a nossa casa sob o alicerce da rocha é o melhor. Tem tantas e tantas informações, tantas e tantas orientações de Jesus apontando para tudo isso. Para a nossa felicidade. Então, se queremos realmente ser felizes, o evangelho é o caminho. O Cristo é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Afirmativa do Cristo, gente. Não dá para pensar de forma diferente. Se quisermos realmente conquistar a felicidade, precisamos vencer a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe. Até a semana que vem com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes Obroso Grosso 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 www.Legosso Grosso 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 Gros